Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da tragédia argentina, que vai virar a tragédia brasileira rapidamente. A Argentina está num problema econômico muito sério lá, e o Alberto Fernandes já veio ao Brasil, e o Lula já falou que vai ajudar o Alberto Fernandes, ou seja, o seu dinheiro vai ser usado para ajudar a esquerda a ganhar as eleições na Argentina. Eu vou explicar para você como. Essa notícia foi sugerida por vou lutar até o fim mais de outro país, infelizmente apenas uma pessoa sugeriu, e várias outras pessoas, obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a inflação na Argentina, vocês sabem a situação econômica da Argentina está muito ruim, a inflação bateu 109% ao ano, o maior valor em 32 anos, mas não é só isso, a falta de dólares lá é muito grande, então o dólar sobe, sobe, sobe de valor, faltam coisas importadas, lá o pessoal não consegue comprar, porque simplesmente o país não tem dólar para fazer comércio exterior com outros países, então a situação na Argentina está muito crítica. E por que está crítica desse jeito? Eu já expliquei para vocês, mas vale a pena uma rápida recapitulação. O problema central da Argentina é o socialismo, é a esquerda, como sempre. Um Estado muito grande, aquela ideia idiota de que não temos que fortalecer o governo, para o governo ajudar a economia, investir na economia, coisa e tal, e não, o governo sempre investe mal, sempre investe errado, sempre piora a situação. Os investimentos voluntários, não coercitivos, sempre são muito melhores, sempre geram muito mais valor que aqueles coercitivos. Quando você toma o dinheiro de alguém e diz que você vai investir não sei o que lá, você sempre toma a decisão menos ótima. Seria mais ótima se você deixasse a pessoa escolher onde é que ela vai colocar o dinheiro dela. Mas enfim, esse é o problema da Argentina. O governo é grande demais, eles não têm como diminuir o tamanho do governo, porque, lógico, são de esquerda, falar em diminuir o tamanho do governo é palavrão para eles, o Lula também só quer aumentar, 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 não quer diminuir o tamanho do governo. E aí, o que acontece? O governo não consegue viver dos impostos que arrecada, a sociedade não adianta mais aumentar a alíquota de imposto, porque a sociedade não consegue pagar aquilo. O que o governo faz? Começa a imprimir dinheiro para resolver o problema. Só que o que acontece com esse dinheiro que o governo imprime? Esse dinheiro é só peso. O governo argentino só consegue imprimir peso, não consegue imprimir dólar. Então, esse tipo de coisa resolve para o problema das coisas feitas na Argentina, que são pagas em pesos. É lógico, resolve no seguinte sentido, o governo consegue pagar tudo em peso, mas não resolve para dólar. E pior, causa muita inflação, porque quando você imprime dinheiro, o dinheiro não tem valor por ele mesmo, ele tem valor pelas coisas que ele representa no mercado, ele representa as coisas que tem para vender e comprar no mercado como um todo. Se você imprime dinheiro, mas as coisas que existem para se comprar e vender no mercado são as mesmas, o seu dinheiro agora vale menos. Aquele mesmo dinheiro equivale a menos coisas que você pode comprar e vender. Ou seja, as coisas subiram de valor, é a inflação. Isso acontece inevitavelmente. Não é uma questão, ah, será que acontece? Não, é automático, é imediato. É um truísmo. Imprimir o dinheiro gerou inflação. Tanto que existe um erro nessa ideia, nesse termo, né? Os leigos costumam falar que não, que inflação é o aumento de preços. Não. A inflação é o aumento da base monetária, quando você imprime dinheiro. Isso leva ao aumento de preço, né? Isso leva automaticamente ao aumento de preço que acontece em seguida. Então, quando você imprime dinheiro, já é a inflação isso daí. Mas, enfim, isso é um lado ruim. Mas tem outro lado ruim nessa história, que é o seguinte, o governo consegue imprimir peso, ele não consegue imprimir dólar. Então, como é que ele faz para resolver as coisas que ele tem que pagar em dólar e não tem como, não tem como imprimir dólar? Ele imprime mais peso ainda para tentar trocar por dólar, só que aí o dólar perde o valor, né? Ele não consegue isso daí. E tem um problema adicional, que o governo argentino ainda criou barreiras de exportação. Barreiras de exportação, por exemplo, impostos de exportação e coisa e tal, são coisas terríveis para um país adotar. Por quê? Porque justamente se você vende coisas para o exterior, você recebe dólar. Então, você equilibra a sua balança dessa forma. A Argentina fez isso. Por exemplo, botou impostos e um monte de exigência para exportar carne e trigo, que são os principais produtos de exportação deles lá. Isso parece uma coisa boa no primeiro momento. Por quê? Primeiro que o governo arrecada mais dinheiro com isso. Segundo que isso ajuda a inflação também, porque essas coisas, se não vão ser exportadas, vão ser vendidas no mercado interno. Então, acaba caindo, aliviando um pouco a inflação. Só que isso, no longo prazo, dá uma merda danada. Por quê? Porque não entra dólar no país. Se você não está vendendo coisa para o exterior, você não está recebendo dólar. Aí fica a Argentina nessa merda que a Argentina está. E não tem solução. A Argentina já deu calote num monte de países, então ninguém quer emprestar dinheiro para a Argentina. Só maluco que empresta dinheiro para a Argentina agora. E aí fica nesse negócio. A Argentina não tem como sair do buraco que ela está. E aí, o que o Alberto Fernandes veio falar com o Lula? Olha só, existe risco de eleger presidente de direita. Porque a situação está tão caótica que ninguém quer votar no Alberto Fernandes e na Cristina Kirchner. Os dois já desistiram, já nem vão concorrer mais à presidência. Quem vai concorrer é o Carlos... Sérgio Massa, desculpa. Sérgio Massa é o nome dele, que é o super-ministro da economia argentina. Eu falei com vocês isso, né? O Alberto Fernandes perdeu o controle do governo, ninguém mais acreditava no Alberto Fernandes. Aí o Carlos Massa, o Sérgio Massa, caramba, o Sérgio Massa assumiu esse super-ministério da economia justamente já com essa ideia de se projetar e se tornar o próprio, o próximo presidente peronista lá na Argentina. Só que ele assumiu e não está conseguindo fazer milagre. Não tem o que fazer na Argentina. A Argentina está numa situação... A única solução é diminuir o tamanho do Estado. Isso eles não conseguem fazer porque é contra o próprio interesse do peronismo, da própria esquerda. Então, eles estão nesse problema. Aí, qual que é a solução? O Alberto Fernandes vê aqui não, Lula, tem que ajudar porque senão vai eleger alguém de direita na Argentina. Aí vai dar a sinalização de que está acabando a onda rosa, que a esquerda está perdendo poder. Tem que ajudar a Argentina. E lógico, não é a primeira vez que ele vem aqui. O Lula já se encontrou com o Alberto Fernandes mais do que com os ministros dele, porque o Alberto Fernandes virou, mexeu, ele está aqui pedindo dinheiro e não consegue resolver nada, mas parece que dessa vez ele convenceu o Lula. Ele falou, olha só, Lula, se você não ajudar, vai ganhar o cara da direita lá na Argentina e aí o pessoal vai ver isso como o fim do socialismo e isso vai acabar te impactando. Me dá dinheiro aí, expropria a grana desses otários aí do Brasil que votaram em você, manda dinheiro para mim para a gente continuar com o nosso feudo aqui. Esse é o objetivo do Foro de São Paulo. O objetivo do Foro de São Paulo sempre foi esse, dos partidos de esquerda na América Latina ajudarem uns aos outros para justamente a esquerda nunca mais sair do poder na América Latina, né? E ele veio aqui e acho que o Lula aceitou. O Lula já falou aqui que tem um plano de 100 ações para ajudar os hermanos, né? E qual que é a principal delas? É financiamento do BNDES para as exportações do Brasil. Sabe o que é isso? É dar dinheiro para a Argentina. Por quê? Porque eu vou explicar para você. Pode parecer uma coisa boa. Eles estão falando aqui não porque a gente não pode perder espaço na economia argentina, tem que financiar as empresas brasileiras que exportam para a Argentina e coisa e tal. Só qual que é o problema disso? A Argentina não tem como pagar. A Argentina não vai pagar isso de volta. Então, a gente vai estar mandando o produto brasileiro para lá, financiando esse dinheiro, a empresa que está comprando lá, só que a empresa não vai pagar de volta porque eles não têm como, não têm dólar para pagar. Então, vai ficar dinheiro dado com mais o produto dado e pronto, e não vê uma cor de nada nessa história aí, né? Ou seja, o governo brasileiro está se arriscando por conta da Argentina, está entrando num negócio que ele sabe que é um mau negócio, que ele sabe que vai perder dinheiro, mas é como é o seu dinheiro que ele vai perder, não é o do Lula. O do Lula está garantido, ele já tem os milhões dele guardados, sabe lá onde. Então, não é o dinheiro dele, é o seu pagador de imposto, né? E os otários aqui no Brasil elegeram o Lula, eu não sei como ainda, até hoje eu fico me perguntando como que esse jabuti foi parar no alto dessa árvore porque é um absurdo o Lula ter ganho essa eleição. Não entendo como uma pessoa votou no Lula, uma pessoa. E, no entanto, o cara está lá, ganhou a eleição, fazer o quê, né? Mas aí, esse cara está fazendo isso, está pegando o seu dinheiro do otário que votou no Lula e vai dar para o Alberto Fernandes, por quê? Para tentar viver, reviver o socialismo lá na Argentina, né? E o pior, não é isso desse caso pontual, né? Porque esse daqui é dar dinheiro para o cara, não tem outra história. O problema é que desse jeito a gente vai entrar para o mesmo caminho deles, a gente está nesse mesmo caminho. Governo crescendo de tamanho, mais gasto, mais gasto, mais gasto, daqui a pouco a gente está na exata mesma situação da Argentina e aí quem é que vai ajudar a gente, né? Porque a Argentina não está quebrada, a Venezuela está quebrada, está todo mundo quebrado, não tem mais ninguém socialista bem aqui na América Latina, né? Pois é, a gente não vai ter ajuda, a gente vai emburacar nesse negócio, isso que vai acabar acontecendo com o Brasil em muito pouco tempo com a direção que está o governo Lula. Pouco importa se a situação agora está boa ou está ruim. A questão é, a direção que a gente está caminhando é para o fundo do abismo, né? Enfim, está aqui, essa é a principal dela. Depois tem um monte aqui, não, é moeda única e não sei mais o que, e não sei mais o que, o resto é coisa pequena. Mas esse negócio do financiamento para as exportações para a Argentina, o Lula já deu ok e isso daí é dar dinheiro para os caras. O Alberto Fernandes conseguiu o que ele queria, você vai bancar a esquerda argentina para tentar ganhar a eleição do ano que vem lá, né? Muito triste isso. Aliás, eleição desse ano. É esse ano a eleição no final do ano. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.